A Operadora Vivo participou do segundo Econ, Seminário Nacional de Comércio Eletrônico, Meios de Pagamento e Negócios na Web, com a palestra Tecnologia e Mobilidade, aconteceu no Centur. É, e parece que Rihanna e Chris Brown querem dar um recado aos que interferem no relacionamento dos dois. Eles criaram uma nova música com o título Não é da conta de ninguém. O RIT será lançado no próximo dia 16. A Quanta Engenharia acaba de receber o Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho PSQT. A premiação avalia as ações de cidadania nas relações de trabalho.